Bom pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal, vamos lá saber mais o resultado da enquete aqui, como é que tá indo a enquete do site UOL, né? Vamos lá ver, quero lembrar vocês que não deixem de votar no R7, que lá é que vale, o site UOL ele só faz a enquete pro pessoal que quiser ir lá votar, entendeu? Mas sempre o resultado do UOL, ele chega bem próximo do resultado do R7, então eu trago pra vocês porque é um resultado bem parecido, entendeu? E a enquete aqui do site UOL já conta com mais de 132 mil votos, mais de 132 mil pessoas já votaram lá E a enquete é pra quem deve ficar na fazenda, no caso, Evandro Santo tá com 73% dos votos e Gabi com 26%, então Evandro Santo, segundo o site UOL, a enquete aqui do site UOL, Evandro Santo quem deve ficar na fazenda E que Nádia sai com a rejeiçãozinha Então é isso aí, qualquer outra notícia da fazenda eu vou tá trazendo aqui no canal pra vocês Então se inscrevam, deixa o gostei e clique no sininho de notificações pra receber todas as nossas notícias, valeu!